Olá pessoal, hoje eu vim trazer para vocês um mousse de maracujá diferente. Se você quiser conferir essa receita, é só continuar assistindo o vídeo. Bom gente, para fazer esse mousse de maracujá, nós vamos precisar de uma caixinha de leite condensado, uma caixinha de creme de leite, um pote de iogurte natural de 170 gramas. A mesma medida do pote de iogurte natural, nós vamos usar de leite. Então, a mesma medida de leite e um pacote de suco tangue de maracujá. E nós vamos precisar do liquidificador. Gente, esse meu liquidificador, ele é da Arno, ele possui 5 velocidades e ele é o Arno Click. Esse liquidificador, eu gosto muito dele. Eu já tive outros liquidificadores que eu não gostei. Ele tem um diferencial. Olha, clique com clique, tu consegue tirar o copo. O copo dele tem capacidade para 1600 ml. Ele é muito prático. Ó, com um clique, tu consegue desmontar aqui, ó, para lavar. Eu já tive outros liquidificadores que eu tinha essa dificuldade de higienizar o copo aqui, porque ele não saía, né? Esse não, ele sai, ó, com apenas um clique, tu coloca de volta e coloca no lugar. Então, ele é muito prático. Eu comprei ele nas americanas. A maioria dos meus eletrodomésticos eu tenho é das americanas. E eu vou deixar o link para vocês conferirem, se vocês quiserem. Ó, aqui em cima ele tem a tampa normal, né? Mas ele é muito prático. Então, voltando à receita. No liquidificador, nós vamos bater o leite condensado. O creme de leite. O iogurte natural. O leite. E o suco. Tem que ser o tangue, tá, gente? Senão não dá certo. Vamos tampar e vamos bater. E já ficou pronto. Eu bati por uns dois minutinhos, mais ou menos. E agora, vamos colocar num recipiente com tampa. Vamos deixar mais ou menos por uma hora na geladeira. E depois eu volto para mostrar para vocês como que ficou a consistência. Bom, gente, depois de duas horas na geladeira, nosso mousse ficou pronto. Olha a consistência. Fica muito delicioso. Façam na casa de vocês para vocês verem. Fica muito bom. Bom, pessoal. Esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, deixa o like para mim. Se inscreva aqui no canal. E ative o sininho para você não perder nenhum vídeo. Um grande beijo. E até o próximo vídeo. Tchau! Tchau! Tchau!